Oi galera, tudo bem? Aqui é a Leninha da empresa Transfix, vem trazer para vocês novidades. Estamos aonde? O 3print galera, isso mesmo. Trazendo muita coisa boa, muita novidade. E eu tenho uma novidade muito boa para vocês. Hoje a gente vai fazer uma novidade aqui no nosso stand, antes da galera chegar, que já abriu, já está começando. Então a gente vai preparar aqui para vocês uma garrafa térmica, isso mesmo. E isso aqui é demais. Isso aqui é novidade que a gente vai fazer agora para vocês, tá bom? O que eu vou precisar aqui? Deixa eu pegar o papel da Transfix, para vocês conhecerem a novidade, lançamento aqui da feira. Gente, está vendendo demais. Esse papel é maravilhoso e você vai entender agora por quê. Vamos fazer aqui, ó. Eu já estou com o meu papelzinho cortado, tá? Com o meu TF200 para baixo, eu vou umedecer o magásio, umedecer e aplicar na área onde eu vou transferir a minha imagem. É isso, é isso que você precisa, gente. Não tem segredo. Eu já apliquei aqui um pouquinho para a gente não esperar secar. Não precisa esperar tanto tempo para secar desse lado. Aqui eu já esperei cinco minutinhos e vou fazer a transferência agora para vocês, tá? 230 graus a máquina. Você vai abrir aqui o fundo da sua garrafinha, tirar a parte onde fica o cafezinho quente. Pega a sua imagem, gente. Coloca na área onde você não coloca de cabeça para baixo, igual eu. Com a fitinha térmica. Coloca aqui, ó. Só, gente. Só para vocês verem que bacana. Tudo isso com o meu TF200 Primer para plástico da Transfix. A minha máquina já está quente, 250 graus, tá bom? Vamos lá, vamos passar. Vou fazer numa passada só, tá bom? Numa passada só, gente. É isso que vocês ouviram. Ó, não tem segredo, ó. Ó, estou tranquila aqui. Para vocês verem que bacana. Vamos ver se ficou bom o resultado. Gente, fico feliz demais da conta quando acontece isso. Vou puxar aqui. Vocês acompanham junto comigo. Gente, é isso. Olha só. É que aqui eu não passei no cantinho, mas ó. Ó a perfeição disso, gente. O papel está aqui, ó. Uma passada só, galera. Você não precisa mais sofrer. Você fez a sua garrafinha aqui, ó. Que maravilhoso. Você vai colocar de volta. Fechou o fundo. A gente está aqui. Coloca a plantinha aqui, ó. Não tem problema não. A gente pega ao vivo. É ao vivo, gente. Aqui, ó. A gente faz ao vivo para vocês. E está pronta a minha garrafinha térmica. Não levou nem um minutinho, eu acho, aí, hein. Foi no máximo dois, galera. Novidade. Ó. Vamos curtir, vamos compartilhar esse vídeo, comentar e principalmente, gente, se inscreve no nosso canal, que aí eu vou trazer cada vez mais novidades para vocês, tá? Não esquece aqui, ó. Papel transfixo, TF200. Vou pegar tudo aqui, ó. Vou encher minha mão. É isso que eu preciso. Essa é minha turma do barulho, gente. Beijão, gente. Até mais. Tchau, tchau.